Missão terminar com 200 pontos hoje, mano, alguém lançou exclamação elo rapidinho aí Deixa eu pôr um Daimunds Rihanna versão pagode aqui agora, então, vê se vocês curtem 160? Tá, tem que ganhar duas, né? Então bora Posso entrar? Posso entrar? Nossa, Jana, o que que é isso? É o melhor do mundo, véi Esquece o invade, véi Dá um tab, olha aí, galerão, olha legal Nidansky Pô, mano, o nome do meu Draven é Pão Quentinho BR, véi Fã sério, véi E tem um Victor AD Carry, véi Então vamos, né? Ah, lasqueira Sentar direito aqui Nossa, não era pra eu estar por aqui não, mano, era pra eu estar por lá, véi Só um Pão Quentinho, na moral, hein, mano Com vontade de um Bauru Não sei se você aí fala Bauru Essa Jana sabe de algo, hein, véi Nossa, o boneco do cara é muito frágil, né, véi Um grab e um tapão de cada, olha isso É só pegar nível 2 e matar ele agora Ele deve imaginar isso, não? Ai, sapeca Cancela é o legal, né, véi Obrigado, hein, mono olho Valeu pelos dois meses, meu lindo Não, não Quem, você vem aqui no Canedo pra nós fumar 1 no Cristo? Vou nada Tem um crescendedor no Canedo aí? Rapaz Seja visto aí, amigão Mais fácil Vou arriscar, hein Ah, esse sapo dá um dano Boa A missão é dar uma kill pra esse Draven, então, né Pequeno, mas tem, é mesmo Daima Só espera, pão quentinho Espera só um pouquinho, véi Um plano eu tenho Ó, o tornado é aqui, hein Opa Ai, merda Se acerta era kill, hein Ó o flash Morreu, amigurão Ai, meu Deus O Draven tá muito low agora, véi Se eu for fazer play, vai dar merda E cheirinho de kill assim pode vir aqui também, véi Relaxa logo, amigão Enrola não, mano Yeah, yeah Será que eu arrisco, mano? Vale a pena? Ah, mano Pena que eu pe... A ideia era dar kill pro Draven, mano Só que quem pegou fui eu, véi Ah lá, ele perdeu as stacks dele Tentei, paizão Te dar o stack Tentamos, galera Tentamos, né Será que eu podia tancar mais um... Eu acho que eu podia tancar mais um hit E dar o E depois, tá? Acho que essa era a play correta ali, véi Bora Vai te chutar? É, então Geralmente era pra eles te chutar mesmo Salve, Marcos Salve, fio Yeah, yeah Hum Hum O que que é o suporte da Romy, né, mano? Acho que eu vou roubar a sua barricada aqui como quem não quer nada, viu, amigo? Será que é sacanagem? Ah, que merda, véi O cara não deixou eu pegar a barricada... Opa, peguei Safe Posso até ir em base, mano E aí, galera Se você é o Pyke, hein, mano Item de letalidade pra ganhar lane Ou mobility pra dar o Romy, saca? E agora, José? E agora? Mobilidade? Pá Acho que eu vou de letal... Letal, né? Letal? Letal Então vamos de letal Call do chat Os dois? Não, mas nesse primeiro B, tá ligado? Ó Caramba, eu escutei um flash ali, véi Cadê? Ficou lá em cima, né? Se o Aslan tá na frente, é isso, então Essa já não é muito boa de tornado, véi Ai, não estunei o Lessin, véi Caralho, eles vão tá batendo, hein, cria Flash de auto-ataque Continua, continua Desanima, não Yeah, yeah Ah, eu tomei um bloco de Minion, véi Fez eu dar uma voltinha Senão eu pegava aquele rapaz Tá bom Yeah, yeah Ó Depois abro uns baú pro entretenimento Abro Vai rolar Amonguinho hoje? Não sei, mano Será que a galera hype o Amonguinho? Tá gostoso jogar a LOL aqui também Não tá um fardo, não Tá legalzinho A gente dive ele, hein, mano Confia Hum, com a Gena é foda Mas vamos arriscar? Não, melhor não E o anime, o hype, olha lá Bora TFT depois Saiu set novo já? Parece que ia sair um set novo, né? Yeah, yeah 200 PdL depois Amongu Ó, agora é 16 horas, né? Tem que calcular o time aí O cachorrinho dele vai ficar na frente Quer ver? 3 de gold no cachorrinho Caralho, assim, tá fudido no jogo, hein Vamos de mobilete agora, né? Let's get it Bora Conteúdo do Amongu é muito divertido, viu? Void todo, mano Pior que ontem foi legal, velho Acho que seria interessante a gente jogar o jogo do pato lá também Do... Que os brasileiros fez, né? Que é igual ao Amongu Eu preciso baixar ele só, velho Nossa, o Draven O que aconteceu com o Draven só morreu, velho? O que aconteceu, velho? Duke Duke é brabo aí? Esse mesmo Que merda Eu joguei mal Era pra um deles ter morrido aqui Nossa, acho que dá pra subir lá, hein, mano Eu posso ser pitbull desse tanto, velho Abandonar a bote e ir reto naquele arauto, velho Será que eu sou pitbull desse tanto, velho? Caramba, olha aí, ô Ficou no Moro, não Caramba, galera Nós foi pitbull desse tanto, mano Nós subiu até aqui, mano Pra acontecer isso, hein, velho Se fodeu, hein, Guinarzinho Precisava roubar o gold do Aralto, hein, mano Será que eles deixam? Putz Então vou pegar um fast B aqui Eu vou fazer o item de tirar o Aralto, mas vou pegar esse do CD aí pra fazer uma graça Bora Que Rome foi bom, né, mano? A mobility veio certinho, velho Saí de mó longe pra fazer o bagulho Será que eu e o cara tem dano? Vamos descobrir agora Vamos ver se o cara tem dano Eu ia usar o Aralto bot, né, mas fizemos play aqui É dive no Lessin, tá? É dive no Lessin Não, chegou a Jana Deixa quieto Provavelmente eu morri, velho Vamos ver que o cara saiu da lane dele O Victor Já fez fudano no bike? Uai, eu sempre faço fudano, mano É sempre fudano, sempre Aí eu só faço o Glaive como itemzinho pra tirar o Aralto só O resto é dano mesmo Vambora Calma Hoje tô assim de animação, 15 sed Dia, hoje tá estranho, eu tô ansiosa, sem motivo Dias e dias, né, galera Nossa, não está aqui meu item de super até agora, velho Assim mesmo, galera, normal, né Puts, isso aqui é meio ruim, hein, mano A gente ainda vai salvar muito o cara, velho Bora Boa, Flavinha Só não quero lá o Drake, hein, mano O Ramon tem que descer ligeiro Tchau, fui base, tá bom Bora Só tem rosinha Bonita nesse chat Tá doido? Ô louco, Ian É porque você tá nele, né, Ian E esse Prime aí, Ian Libera pra nós, ó Vem fazer parte, ó Pior que até hoje, Ian Eu não achei, mano Uma mulher feia no chat Não tem, mano Agora homem feio tem Tem uns aí que é mais ou menos, né Tem uns aí que dá pra dar Toma, mano, o cachorro O streamer, tá ligado? Tá ligado? True, tô te falando, hein Calma, amigo Então tu libera o roxo pra uns aí Ué, por quê? Sabe porque eu elogiei? Tem dificuldade em elogiar não, paizão Ah, e não teve dano Ah, eu acho que ele saiu, né Nossa, esse aqui vai dar uma merda agora Mano, pra onde que eu vou? Ignitei um aí Caramba, forte, hein Tamo junto, paizão Só força Obrigado pelos 18 meses, viu É nóis, mano Vambora Bom, era pra tá com mais um de letalidade Eu vou ter que ficar com esse martelo aqui agora, né Me arrependi de ter comprado ele, bota fé Mas CDR também vai ser bom, né Give it to me Caramba, o Rumble Jungle rushou os ônibus, hein, mano Parece forte esse Rumble Jungle, hein, do maninho ali Gostei, velho Quem vira rosinha automaticamente vira uma gostosa Ô, louco Tá vendo? Aí, ó Guarda, vai, vai, guarda, guarda Vamos pra lá de comida Será que vai chegar a tempo? Caralho, esse Gnar conseguiu voltar pro jogo ainda, hein, velho Que bandido Acho que eu não vou lutar não, galera Porque o boneco dele Na real, foda-se Pra ver que o boneco dele ia pular Mas deu uma brecha ali, eu fui E se for gostosa, fica mais ainda Tá vendo? Chet, tem alguma cadeira pra recomendar custo-benefício? E aí, galera, alguém manja de uma? Fala o preço aí, você quer pagar quanto na cadeira? Quanto que você tá disposto a pagar na cadeira aí? Que se pague, eu ajudo E valeu, hein, killer Obrigado pelos cinco meses Flexform? Ó Valeu, Falcade Obrigado pelo sub Conheci essa não, Flexform Não, quero passar de 700 Pô, você vai achar várias braba 700 é bem dinheiro, pô Quero tirar essa pink, mas sem morrer, hein É não, Marquinhos, tá foda? É que você só tá olhando aquelas gamers Tá ligado? Essas gamers vai ser caro mesmo De, sei lá, mil conto 800, né Eu lembro que quando eu comprei a minha Foi 600, mas era antes da pandemia, né Ah, esse grabzinho completou Vai pra base, fi No cachorro Um Esses bonequinhos tá ficando forte, hein Véi deles Eu saí daqui E o Gnar tá levando tudo no bot, ó Alguém tá vacilando na side, hein, mano Alguém tá vacilando na side, família Não era pra esses caras tá levando, não, mano Caralho, segurei o máximo, véi E ela ainda conseguiu desviar, véi Já na boa da porra Alguém tá ramelando na side aqui, família Não era pra tá assim, não, hein, mano Sou mais uma cadeira de escritório aí, ó Eu queria aquela Herman Miller lá, mano Mas o bagulho é O preço de um carro, velho, né Complicado, né Essa vida é ótima Olha lá Olha lá Gain Você Morri? Musiquinha animada, né Tê feliz Tá ruim isso aqui, hein, mano Tá estranho Tá estranho, família Tá estranho Merda Merda Flashou Flasha mesmo, pitbull Caramba Que 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 é isso Passando tudo Preciso de você Flasha mesmo, fi Caramba Quantos flash eu não tô tirando, hein, véi Porra Olha Ninguém Preciso de você Olha Olha essa musiquinha, mano Tá Vamos de missão Raquete aqui agora, mano Achar essa muriçoca aqui, véi Parece, mano Dá uma exclamação música aí, galera Pra eu ver quem que é o nome dessa música Quem que é artista Pra eu não ter que dar um alt-tab aqui, malandro Será que é aquela Marina Senna? Banda do mar? Ó, bandinha Mas ninguém Putz, acho que eu trolei, véi Tô com uma leve sensação de que eu trolei, véi Ah, que lixo, mano Banda do mãe? Como assim do mãe? Trolei, mano Vitor já tá forte o suficiente Posso dar aí pra frente, mas não, véi Vacilo Mano, e aí? As muriçoca só, tipo Me usou e foi embora, mano Caralho, véi Fosquei também, né? R pra vazar? Ué, mas o R tem que acertar em player, galera Vocês falam de eu estar no Victor? Vocês acham que o R do pai que vai no chão? Tem que acertar campeão, pô Botafé Pera aí Tipo, não dá pra fazer assim E ir embora Aí é demais, né? Achei que dava Dá não, pô Salve kids e parabéns pela vibe sensacional no stream Obrigado Valeu, viu? Raral do LOL Obrigado por acompanhar aí pelo sub É nóis Tem que fazer Baron Log, hein, mano? Querer jogar pelo Drake vai ser meio brulho, assim Opa, sapão Qual foi? E aí, Mr. Baby Não jogo mais LOL Mas sua live é fina Parabéns, Marquinhos Obrigado E aí, lobo solitário Boa tarde Opa Deixa eu olhar um pouco pro LOL aqui Que tá fácil assim ganhar isso aqui Tem segredo não Live fina é da hora mesmo, vendo Por mim, nós ia Baron, mano Em vez de querer pegar a alma do Drake Bem melhor, véi Ai, meu Deus Isso aqui machuca, hein Só starta, mano Segredo não aqui Aí, ó Os caras devem estar lá Dominando visão no Drake Tá ligado? A gente só starta aqui E acabou Olha lá Dá pra dar B e ir lá no drag Ou foda-se o drag E vamos levar as torres, né? Nossa, eles nem fez dragão, mano Que doideira Yeah, Blake Vem dar melhor live enquanto janto Mano, você já tá jantando Quatro da tarde? É mesmo, véi? Ou você tá em outro país? Jantinha, né, família? Jantinha Caramba, véi Ih, ó o time trolando Pega Baron e se mata, né, mano? Clássico, né? Merda, devia ter dado no predict Boa, Draven Draven é counter desse boneco? Morri Ai, meu Deus Victor vai andando pra frente Complicado Tá aqui a Jana, mano Corre pra caramba, né, Jana? Vai embora lá, véi Fiddlestop ainda tá viável? Dá pra fazer, mano Mas não... Não é dos melhores, né? Vinte horas... Vinte da noite aqui, tô aí em Portugal? Entendi Já vi a música Piseiro do Luffy? Essa eu nunca vi, não, mano Luffy do anime? Vamos, base, amigo Tá bom já Mano, é que vocês não tão vendo direito aí, mano Mas eu tô só me coçando aqui toda hora, mano Foi devorado, véi Que porra é essa? Sabe o que eu tô vontade de ouvir, mano? Sertanejo, raiz, mano Bota fé, véi Eu acho que eu vou pôr agora, mano Na moral, na moral Essas aqui é da hora, tal Onde tá meu boneco? Será que eu morro? O sertanejão brabo mesmo, tá ligado? Como anjo Você apareceu em minha vida Nossa Ai, cara Sai de mim, Victor Que isso? Tem que fazer ex-drinker, mano Amo anjo Ventura Que loucura Pra base aí, ô Cavalinho Linda menina O olhar inocente e malícia São Toma Solidão Só Você Tô só chamando a atenção deles Enquanto o poteu leva Anjo O dano Caralho, é o aiel? Não me deixe só Ai, 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 ai Levarei todos comigo Teus olhos Você e eu Bate aqui, tal Dá um daninho na torre, pelo menos Meu Deus O Victor apareceu Eu tenho que correr, velho Bom, 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 bom Bom, bom, bom Achei a garganta Pior que minha garganta tá estranha, velho É bom, bora Com o olhar inocente e malícia Desejo e tentação De amor e carícia Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo Vem assim Tô dando Estou te amando Por favor Não me deixe só Caramba, Lessi Isso aqui é eu, hein, mano Junto com essa Jana aí Você e eu Vai dar merda ali Certeza Vou dar chase não Foda-se ele Só leva a torre Quem canta essa música Marcos e Fabiano Louco Louco Bracetes Eu gosto Zezo Deixa eu ir embora Vai nascer Baron E Dragon Junto, hein, mano Vamos nessa Você tem esse boneco? Tem, né, mano Porque esse meu paicão Tá embaçado, velho Agora eu tenho MR Pra lidar com você, hein, Victor Pode vir, mano Bora 15x1 Se ganhar 31 no Pix Eu hype, mano 150 reais Eu hype, Black Vamos 150 no Pix, mano Se você animar Eu tô play Bora Dei oi hoje Tio Marquinhos Deu agora Um oi, né Guarda de novo Já, né Pra você ver Putz Onde eu e ela Ó Outra pessoa Os meus sonhos Nossa Tá vendo? Esse é a série aqui do Marcos Com camisa da Palma E com calça Jogger Calça Jogger? Essa eu nunca vi, não Pior que eu tô com bermudinha Aquelas bermudinhas curtas De... De correr Seu nome está Na minha agenda Amigos Que eu tanto amei Caramba, parece que esse jogo A gente não consegue terminar ele, véi Que porra é essa, véi Pegamos o Baron Pegamos o Alma Mas e aí? Só não quer acabar, véi Ainda esvive em mim Caramba Tá com carência Que tem como a gente perder ainda Esse aqui, né Um olhar de estudo, né Véi Usei e é flash Pule sim Não vinha até mim, tá ligado? Valeu, hein, Breno Breno, Bruno, né? Valeu pelos oito meses, Pit Uh, merda Trolei Pachão Morri Morri pra alguma coisa, mano Tem alguma coisa me queimando Tem alguma coisa me queimando Cura, 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 cura Não olha assim, não Ganhamos, galera Mais uma vitória de Pyke, hein, mano Rapaz, Pyke nessa conta aqui Ganha e ganha, mano Uma máquina de ganhar, mano Maravilha 18 participação Show, tá bom Bem jogado, hein Ganhando mais uma Ganhando mais uma Acredito que é os 200 PDL, hein Let's get it Agora é 4 horas e 20 minutos da tarde Beleza Morrar o pão quietinho Baú Bora abrir baú Viano Vamos fazer o esquema lá, mano Quem acertar baú Ganha VIP no canal Bora Bora Vamos fazer o esquema lá 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 Vamos fazer o esquema lá